Quero dizer que a diretoria do Santos, juntamente com o presidente Marcelo Teixeira, tem dado todo o respaldo ao Departamento de Futebol Feminino, por isso esse departamento é um departamento vitorioso, vencedor. As Sereias da Viva e a Comissão Técnica agradecem o apoio ao futebol feminino do Santos Futebol Clube, em nome do presidente Marcelo Teixeira, que tem realmente investido e não medido esforço para que essa modalidade alcance excelentes resultados, como vem alcançando a nível nacional e internacional, como foi a conquista da Libertadores da América e tem colocado o futebol feminino no mais alto posto, trazendo as glórias para o nosso tão querido Santos Futebol Clube.